E também aqui na IGTV. Então, normalmente o pessoal assiste bastante lá no YouTube e na IGTV, tá bom? Ah, que bom! Então, pessoal, sejam bem-vindos a esse terceiro episódio da terceira temporada do Biopop Entrevista. A nossa convidada de hoje é a doutora Flávia Costa Mendoza Natividade, que possui bacharelado em bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rey, a UFSJ, mestrado e doutorado em biologia celular e molecular pela Universidade Federal, pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado FAPESP vinculada ao Instituto de Química da Unesco, de Araraquara, e trabalha no desenvolvimento de dispositivos eletroquímicos portáteis de diagnóstico para a detecção rápida de SARS-CoV-2. O nosso tema de hoje é vacinação contra a COVID-19. O que fazer enquanto espero a minha vez? Você quer dar um oi para o pessoal, Flávia? Eu quero. E quero falar que tem muita coisa para fazer antes de se vacinar, né? Obrigada pelo convite, Leide. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse trabalho de divulgação científica é tão importante, né? Num época que a gente precisa de tanta informação, vindo de pontos confiáveis. Então, é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo, de uma forma mais acessível para todo mundo, como aqui no Instagram. Então, parabéns para você e para o grupo também. Muito obrigada pelo convite. A gente que te agradece, Flávia, pela tua colaboração. Pessoal, como vocês sabem, aqui o Bioprata Intervista, ele funciona em um esquema de perguntas e respostas. Então, a gente tem um roteiro previamente preparado, onde tem algumas perguntas, né? Que eu já passei para a Flávia e ela vai responder essas perguntas. Mas vocês também podem ficar à vontade para mandar perguntas, conforme vocês forem colocando as perguntas aqui no chat. Eu vou passando elas para a Flávia e é isso, tá bom? Então, eu vou começar pelas perguntas aqui do roteiro. Flávia, inicialmente, né? Para a gente ter uma visão geral, assim, sobre esse requisito de vacinas. Fala um pouco para a gente quais os tipos de vacinas que temos disponíveis no momento e como elas funcionam. Bom, se a gente for falar a nível mundial, a gente tem várias vacinas disponíveis, fabricadas de diferentes formas e com diferentes eficácias também. Só que aqui no Brasil, atualmente, nós temos duas, né? Recentemente, a gente teve uma boa notícia que foi o pedido aprovado de registro definitivo da vacina da Pfizer pela Anvisa. Mas essa vacina ainda não está disponível para vacinação para os brasileiros, né? Para vacinar os brasileiros. Então, atualmente, a gente tem a Coronavac, que é a vacina desenvolvida pela Sinovac na China, em parceria com o Instituto Butantan, daqui de São Paulo. E nós temos a AstraZeneca Oxford, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, junto com o laboratório da AstraZeneca, farmacêutica AstraZeneca, né? Então, eu acho que eu vou dar uma geral de como essas vacinas são fabricadas e como elas funcionam e que pode ter alguma dúvida de alguém e a gente vai conversando. Vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas. Se a gente não conseguir responder, a gente pesquisa e coloca ela nos comentários depois. Não tem problema. Né, Leite? Perfeito, Cláudia. Isso aí. Então, gente, a Coronavac, que é a vacina da Sinovac, é a vacina mais tradicional que nós temos. É a forma mais tradicional de produzir vacina. Como que é feito? É feito um cultivo de vírus. No caso da Coronavac, é feito um cultivo de vírus, uma replicação viral em células renais de macaco, de chimpanzé. E essa cultura, ela é tratada com molécula para ativar essa cultura de vírus, para impedir que ele replique dentro da nossa célula. Então, é tratado com uma lactona. Então, o que a lactona faz? Ela impede o vírus de replicar, mas mantém todas as estruturas dele. Então, quando a gente receber, espero que seja breve, a vacina, se for a Coronavac, nós vamos receber uma vacina de vírus inteiro. É o vírus inteiro, com todas as estruturas dele, mas que não causa doença, porque ele não replica dentro da célula. Porque todos os vírus, sem exceção, eles precisam invadir uma célula para replicar lá dentro. E aí que causa doença, devido a essas intercorrências da própria replicação viral. Eu estou olhando aqui porque eu fiz uns bullets para poder não esquecer de nenhum ponto. Então, gente, a Coronavac, quando a gente ouve no telejornal falando assim, ah, não chegou o IFA para o Brasil, que é o ingrediente farmacoativo, a gente está falando exatamente dessa cultura de vírus inativado. Então, a gente, o Brasil depende da importação do IFA para produzir a vacina aqui. Chegando lá no Butantan, a cultura de vírus inativado, ela é misturada com uma... Ah, obrigada, um comentário da Clara. Ela é misturada com adjuvantes à base de alumínio. Por que alumínio? Porque o alumínio, ele é irritativo, ele causa inflamação. Então, quando a vacina é aplicada, é chamado células do sistema imunológico para aquele local, para poder avisar que algo está errado. Então, a injeção acontece no paciente. Então, a Coronavac não causa doença, porque o vírus está inativado. Agora, chega o ponto da imunologia, que eu quero comentar com vocês. Dentro lá das nossas células, quando a gente recebe o vírus inativado, é um corpo estranho. E as células do sistema imunológico estão ali atentas naquele momento. Então, gente, a gente tem um tipo celular chamado de APC, células apresentadoras de antígenos. E essas células são sensoras. Elas reconhecem que é algo tão errado, vão lá e flagocitam, englobam aquele micro-organismo que é invasor. E acontece isso com a vacina de vírus inativado também. O vírus é englobado pelo fagócito, pode ser um macrófago, célula dendrítica, um neutrófago. Todos esses são células apresentadoras de antígenos. E o mais surpreendente é que essas células apresentadoras de antígenos, elas picotam o vírus em pequenos pedacinhos e expõem esses pedaços de vírus na superfície da célula. Por isso que ela é apresentadora de antígenos. Ela está mostrando para o sistema imunológico pedaços do vírus, que é o antígeno. Então, algo está errado naquela célula infectada. Então, tá. Então, guardem essa informação e vamos para a Oxford-AstraZeneca. O jeito de produzir a Oxford-AstraZeneca é totalmente diferente. É um jeito mais moderno, uma tecnologia super nova. Então, como que é utilizado? A vacina da AstraZeneca, eles utilizam um vetor adenoviral. O que isso significa? O vetor adenoviral é como se fosse um capsídeo, uma cápsula que não tem DNA dentro, não tem nenhum material genético. É uma cápsula viral sem material genético. E essa cápsula viral, esse capsídeo, ele foi purificado de adenovírus de chimpanzé, que não causa doença em humanos e não consegue replicar. Então, o vetor chama-se CHADOX. Eu até achei interessante, porque o CHADOX significa o CH de chimpanzé, AD de adenoviral e OX de autosfóbico. Para quem é nerdinho de plantão, como eu. Então, o CHADOX, dentro do CHADOX, do vetor adenoviral, existe um pedaço de RNA, que é correspondente a uma proteína super importante do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa COVID, que é a spike. A proteína spike, gente, é aquela proteína, todo mundo já viu no jornal, quando eles mostram o vírus, que ele é redondinho, aí tem o RNA lá dentro e de fora tem uma coroa de proteínas, as espículas. Por isso o nome dele, de coronavírus, de vírus de coroa. Então, a proteína spike é exatamente essas espículas, essas coroninhas. E elas são importantes. Estou achando um pouquinho para mim, está bem para você? Está bem. É um barulhinho aqui, Flávia. Ah, está. E essa proteína, ela é super importante, gente, porque ela é a primeira a entrar em contato com o sistema imunológico. Então, o coronavírus, ele é formado de RNA, capsídeo, viral, proteína, algumas proteínas acopladas ao capsídeo, algumas proteínas acopladas ao RNA e a spike, que forma essa coroinha. Então, quando a gente receber, em breve, a vacina da Oxford-AstraZeneca, a gente está recebendo RNA viral. A gente não está recebendo o vírus inativado como a coronavírus. Quando o RNA viral for injetado nas nossas células musculares, vão ser produzidas proteínas ali do vírus. E o nosso sistema imunológico, ele vai pensar, está errado alguma coisa, tem proteína viral aqui, em vez de proteína humana, vamos chamar a célula do sistema imunológico. E aí começa a cadeia de expansão clonal do sistema imunológico. Trazer mais células para poder desenvolver a imunidade. Agora eu quero juntar, para a gente finalizar, essas duas informações. Eu falei que a Coronavac expõe antígeno lá nas células apresentadoras de antígeno. Falei que a AstraZeneca induz a produção de proteína spike, a expressão de spike, e essas APCs fagocitam as células que estão expressando spike e expõem também, da mesma forma que eu expliquei. A partir daí, precisa produzir anticorpo, que é o que todo mundo quer. Então existem duas vias. A primeira via é a ativação de células que a gente chama citotóxica, que é muito simples. A célula dos linfócitos reconheceram que algo está errado, vou lá e mato a célula, inclusive o vírus. Acabou. Ou, numa segunda via, acontece a ativação de linfócitos TCD4, que é um outro tipo mais específico de resposta. Por quê? Porque os linfócitos TCD4 vão ativar um segundo tipo de celular, que é o linfócito B, para produzir anticorpo. E esses anticorpos vão ser muito específicos contra as proteínas virais. Então, é interessante que a gente produza anticorpo, porque eles são mais específicos. Mas pode ser que alguns vírus não induzem a produção de anticorpo. Que é o que a gente vê falando, induz pouco anticorpo, precisa de uma dose de reforço. Não tem problema não ativar anticorpo, gente. Desde que a outra via da imunidade celular esteja sendo ativada também. Então, é importante criar uma imunidade. Formar anticorpo, muitíssimo importante. Mas a gente tem outras vias de preparação do sistema imunológico. O racional da vacina é que a gente prepare o nosso organismo para uma infecção que pode ser que venha. Quando essa infecção vier, nosso organismo já conhece aquele antismo, já conhece o corpo estranho. E já está pronto para defender. É tanta coisa complexa que eu tentei resumir em cinco minutos. Não sei se ficou claro. Se não tiverem claro, eu posso repetir em alguma parte. O que vocês acharam? Eu achei que ficou super claro, Flávia. Se o pessoal tiver alguma dúvida, eles vão colocando aí e a gente vai respondendo. Então, tá bom. Bom, como não apareceu nenhuma agora, vamos conversando então sobre essa segunda questão aqui. Acho que é uma pergunta que não quer calar. Seriam essas vacinas eficazes contra essas variantes que têm surgido aqui no Brasil? Sim. São eficazes. Eu fui procurar antes da gente vir aqui conversar, que eu estava em dúvida se a AstraZeneca era eficaz contra a nova variante. É eficaz, sim. Quero fazer só um comentário antes de falar isso, falar exatamente isso. Gente, eu já vi até no telejornal as pessoas se confundirem. Falar linhagem e variante sendo a mesma coisa. Não são a mesma coisa, gente. Vamos pensar aqui comigo uma analogia do nosso dia a dia. Vamos supor que eu tenho um carro. Eu tenho um HB20. E aí eu comprei o HB20 assim, como dizem em Minas. Esqueci duro. Não tem nada no HB20. E aí a rodinha do HB20 é de alumínio mesmo. Então esse é o HB20 Wide Type ou Selvagem. É o que eu comprei lá na concessionária. Se eu coloco rodinhas de liga leve, é uma variante. Ele continua sendo um HB20. Não mudou nada. Mas ele tem um diferencial, a rodinha ali é de liga leve. Agora se eu troco o meu HB20 Red por um sedã, é outro carro. Aí é uma linhagem nova. Então é importante a gente pensar isso. O que a gente está vendo aqui no Brasil, no Reino Unido, na África do Sul, são variantes. São partes do vírus que foram mutadas. Não o vírus inteiro que está mutado. Porque isso gera um terrorismo, um medo na gente, um sufoco. Meu Deus, é um novo vírus. Não é. É o mesmo vírus que sofreu mutação. Então ainda é muito cedo para a gente falar com certeza que as vacinas são eficazes para essas variantes. Falar com muita certeza. Mas a gente está vendo que sim. A Fiocruz mostrou recentemente num estudo que, em laboratório, que as células em cultura são capazes de produzir anticorpo antivírus mutado. Tanto a sul-africana, não. Desculpa, esquecem isso que eu falei. A sul-africana, a AstraZeneca não é eficaz. Mas a do Reino Unido e a variante brasileira, sim. E aí eu quero deixar uma pulguinha atrás da orelha para todo mundo. Não tem resposta a isso. É uma opinião baseada em fatos só. Você concorda comigo, Leide, que se eu uso uma vacina de vírus inteiro, eu tenho mais chance dela dar certo com as variantes? Porque eu estou produzindo anticorpo para todos os pedaços de vírus, não somente uma proteína. No caso da Oxford-AstraZeneca, é uma vacina de proteína única, que é a Spike, que é a proteína da coroa. Então é interessante uma vacina que seja... O interessante da vacina de vírus inteiro é que eu vou produzir anticorpo para várias partes do vírus. Então pode ser que ela seja mais eficaz contra as variantes que tem e que vão surgir. Mas a gente não pode falar isso com certeza. Está acontecendo um estudo do Butantan, aqui na cidade de Serrana, que é próximo aonde eu estou aqui. Eu moro em Ribeirão Preto atualmente e faço trabalho em Araraquara e em Ribeirão. São as cidades próximas. Em Serrana, o Instituto Butantan vacinou toda a população, 40 mil pessoas. E aí vai ser interessante porque a gente vai conseguir dados sobre se a pessoa infectada é capaz de transmitir vírus, quanto tempo acontece a imunidade, de qual tipo de anticorpo é produzido, porque todo mundo está vacinado naquela cidade. A gente vai alcançar uma imunidade grupo ali, né? Então a gente vai ter essas respostas daqui a pouco com mais certeza. Flávia, uma dúvida minha mesmo. Tu sabe dizer se nesses estudos com as variantes tem sido encontrado mutação na proteína spike? Sim, na spike. Se eu não me engano, é três mutações ou seis, depois a gente pode pesquisar aqui, da variante brasileira, são na spike. Então uma vacina poderia fazer uma vacina de proteína N, por exemplo, que é a que está dentro do capsídeo, que não soube mutação ainda. A gente vai ter que ir mudando, vai ter que ir mudando. Como acontece com a vacina da influenza. Todo ano tem que vacinar, né? Ou dá prioridade ao uso, por exemplo, da Coronavac, né? Que é de vírus inteiro, né? É, depois do estudo de Serrana, aí a gente vai ter mais certeza disso. Espero que seja isso mesmo. A gente precisa de boas notícias, né? Com certeza. Flávia, então, vamos entrar nessa questão da vacinação em massa, né? Qual é a importância da vacinação em massa e por que o processo de vacinação no Brasil está tão atrás em relação ao de outros países? Essa segunda pergunta a gente pode sentar e chorar, né? Mas a primeira dá para a gente responder. A importância da vacinação em massa é criar uma imunidade de grupo. Ou muita gente fala de imunidade de rebanho. Que é quando a gente tem um grupo tão imunizado que se uma pessoa está infectada, ela não passa para a outra. E a transmissão viral, ela se perde numa pessoa só. Que é o que a gente vê na poliomielite, né? Não tem transmissão comunitária no Brasil. Mas, se acontece uma diminuição da vacinação para essas doenças, uma pessoa se infecta, pode ser que a gente tenha surtos. Como aconteceu recentemente no interior de São Paulo, surto de sarampo. Porque a taxa de vacinação de sarampo diminuiu. Então, o vírus que não estava circulando porque tinha uma imunidade de grupo começou a circular aos poucos, encontrou pessoas que não estavam imunizadas, causou doença. Isso é seríssimo, seríssimo. Eu até anotei um pedacinho aqui do site da Fiocruz. Três linhazinhas, vou ler para vocês. A proporção de uma população que precisa ser vacinada para que seja mantida a imunidade de rebanho varia conforme a doença. Para sarampo, 95% da população precisa ser vacinada. Para a poliomielite, que é menos contagiosa que o sarampo, é de 80%. Quando ela deixa de existir, surge um risco de contaminação da população inteira. Então, a gente só vai se ver livre da pandemia do coronavírus quando tiver vacinação em massa. Não tem outra forma. A nossa esperança é a vacinação. E a gente ainda está aprendendo muito sobre o desenvolvimento da imunidade contra a covid. A gente vê que alguns produzem antipólogos, outros não. Então, só a estratégia de vacinação que é a nossa esperança mesmo. A gente não sabe como é o comportamento do vírus, não sabe se vai ter outras mutações daqui para frente. Essa é a parte pessimista, né? Então, é comum que algumas pessoas recebam a vacina e não se tornem imunizadas. É muito comum que isso aconteça. Então, por isso que é importante que a massa esteja vacinada. E a imunidade de rebanho ou a imunidade de grupo, ela pode ser alcançada com a imunidade ativa, que é a vacinação. E tem uma outra forma muito polêmica e desumana, que é deixar todo mundo se infectar, que é o que a gente não quer. Recentemente, a gente viu alguma coisa parecida com isso em Manaus. No primeiro surto de Manaus, que grande parte da população se infectou. Foi uma coisa horrível, que a gente não quer acreditar que aconteceu. Mas agora, na segunda onda, uma grande parte da população se reinfectou. Então, a gente já aprendeu que para a COVID não existe a imunidade natural. Conforme o vírus vai mutando, vai infectando novas pessoas. Então, a nossa esperança é a vacina mesmo. E Manaus foi um laboratório a céu aberto no primeiro pico, né? E agora o Brasil está sendo um laboratório a céu aberto. E a gente está sendo um exemplo ruim para outros países, infelizmente, né? E aí, qual que foi a outra pergunta? Flávia, antes da gente entrar nessa segunda parte da pergunta, então. Tu quer fazer um breve comentário sobre essa questão das pessoas que ainda têm uma resistência, né? A tomar vacina. Eu acho que a essa altura de campeonato, como muita gente já tem tomado, apesar de estar lento o processo, o pessoal tem, vamos dizer, aceitado mais a vacinação. Inclusive, tem gente querendo entrar na frente do outro. E não está muito bonito a situação, inclusive, aqui no Brasil. Mas tu pode comentar para esse grupo de pessoas que ainda têm uma resistência, né? A tomar vacina. Como isso pode influenciar no todo? Como ela pode estar prejudicando? Tipo assim, porque as pessoas que não querem tomar vacina, ela tem uma forma de pensar que é a seguinte, ah, é meu corpo. Eu estou bem. Eu não vou tomar e vou ficar bem. E tipo, provavelmente, essa pessoa pode ficar bem mesmo. Ela pode vir a ficar doente e realmente não tem uma situação grave e tudo. Mas tu pode fazer um comentário de como essa pessoa deixando de se vacinar, ela pode prejudicar outras? Inclusive, da família dela ou não relacionadas? Sim, claro. Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que confiar em quem trabalha nisso. O estudo de vacinas está sendo feito por institutos de grande tradução na produção de outras vacinas no Brasil. A Fiocruz é produtora de grande... A Fiocruz e o Instituto Butantan, que produzem influência, é produtora de grande parte das vacinas que a gente toma no postinho de saúde desde quando a gente era um bebê. Então, por que agora, gente, surgiu essa corrente de negação de não acreditar mais nas vacinas? Antes, a gente não se preocupava de onde estava vindo. A gente só confiava que o pesquisador tinha feito a pesquisa, que o Ministério da Saúde tinha trazido a vacina depois de ter sido aprovada na Anvisa. Então, é importante que a gente tenha essa confiança em quem entende do trabalho, sabe? Eu acho que está acontecendo uma onda de desacreditação na ciência que isso está impedindo a gente de progredir. Como ser humano, porque a gente perde o senso de coletividade, porque você tomar a vacina, você não está protegendo só a si mesmo. Você está protegendo quem está do seu lado, igual a gente estava comentando agora sobre a imunidade de rebanho. Eu só fico realmente protegida quando todos os que estão do meu lado estão protegidos também. Por quê? Porque pode ser que alguém que seja vacinado não tenha produção de anticorpo e não tenha produção de desenvolvimento de imunidade celular e que o vírus esteja em transmissão comunitária e afete essa pessoa. Então, o mais plausível, o mais racional, o mais humano de a gente fazer é aceitar tomar qualquer vacina que tiver na hora. Todas passaram pelo crivo da Anvisa, todas estão sendo ofertadas por outros países. Por que a gente é tão alecrim dourado que não pode tomar a vacina que está sendo oferecida? Então, acho que falta um pouco de senso de coletividade, de estudo por fontes confiáveis e de ter, acreditar na ciência e no trabalho dos pesquisadores também. Perfeito, Flávia. O que é que eu pergunto? Pes? Ô, Flávia, tem uma pergunta aqui. Essa possibilidade de não haver uma imunidade natural, tem alguma possível explicação? Tem, porque nós somos seres muito diferentes uns dos outros e cada um constrói a sua imunidade de uma forma. Então, não adianta, gente, a gente tomar vitamina C, vitamina D, para elevar a imunidade. A gente vê essas coisas toda hora no Instagram, na internet, toma suco de alho, gengibre picadinho e dá três pulos. Não adianta, gente. Não existe nada que aumente a nossa imunidade que não seja manter um mínimo de atividade física com a alimentação saudável. Não existe isso de dar um look na sua imunidade. E cada pessoa vai responder de uma forma. Porque a gente tem uma variabilidade genética muito grande no Brasil. E a gente tem uma forma de responder muito diferente a todos os antígenos. E isso vai de acordo com o desenvolvimento da sua imunidade ao longo da vida também. Então, a explicação é mais ou menos essa. Perfeito, Flávia. Pronto. Vamos comentar, então, por que o processo de vacinação no Brasil está tão atrás de outros países? Tá. Tá atrás porque é má gestão, gente. Tá atrás porque não houve uma diplomacia suficiente para comprar vacina quando foi ofertado. Porque não houve uma liderança para fazer essa compra de vacina. Uma liderança científica. uma liderança médica para poder fazer o acordo de compra. E hoje as vacinas estão aí, gente. Existe uma forma de controle da pandemia só no Brasil. No Brasil não tem. Em outros países também, né? Subdesenvolvidos. Mas por pura falta de responsabilidade de quem lidera a compra desses insumos. E isso é... Eu estou até me excedendo um pouco até suando, mas sim, é revolta antes isso, né? Porque que a gente ainda está brigando para falar que a vacina é boa. Por que que a gente ainda não tem? Pelo menos para o grupo prioritário, né, gente? Então, quando a gente está rolando essa semana, uma corrente do otimismo lá no Instagram. Eu não gosto dessas coisas de positividade tóxica, porque eu acho que a gente tampa os olhos para aquilo que é realmente sério. Aquelas correntes de positividade lá no Instagram, gente, são dados dos Estados Unidos, que estavam assinando milhões por dia. Para aquilo acontecer aqui no Brasil, está muito longe. Então, o que a gente tem que fazer agora é o que a gente já sabe, distanciamento social, máscara, lavar as mãos, e aí a gente vai falar isso com a próxima pergunta. Pronto. Podia prolongar essa pergunta por mais tempo aqui, a gente estava sempre conversando. Mas como não tem o tempo, né? Que é até uma hora, Flávia, aqui no Instagram, sabe? Vamos então partir para essa quarta pergunta, que é uma pessoa vacinada, ela pode voltar a levar uma vida normal? Não, gente, por favor, não pode levar uma vida normal. Não pode. Por quê? Porque a gente precisa dar um tempo, né? Precisa dar um tempo para a vacina poder fazer o efeito. E essas duas vacinas que tem no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca, elas precisam de duas doses. Então, só depois de uns 15, 20 dias da segunda dose tomada, é que a gente vai estar possivelmente imunizado. Então, se eu estou numa pandemia, eu não vou me arriscar depois de ter tomado, de ficar me aglomerando, não sei como que é ainda, né? Então, depois que tomar a vacina, máscara, distanciamento social. A gente não sabe se a pessoa vacinada é capaz de transmitir o vírus ou não. Isso a gente vai poder responder só depois que terminar o experimento de serrana. Enquanto isso, é não aglomerar vacina, lavagem das mãos. Não tem nenhuma outra boa resposta para isso. A gente não vai sair dessa tão rápido assim, né? Infelizmente. Eu não quero ser pessimista na live. Eu quero só ser realista. A gente precisa tomar uma postura de coletivo, né? Então, tomar a vacina e continua no nosso novo normal, né? Máscara segue normal, isolamento, seguindo tudo direitinho. Até porque as pessoas que vão viver ali na rua sem máscara, elas não sabem se você foi vacinada ou não. E isso, de certa forma, incentiva o outro, né? De alguma forma, a tirar máscara e tal. E a gente tem que ter um cuidado muito especial com isso porque a gente não sabe quem a gente inspira na nossa vida. Então, se às vezes a pessoa que está te vendo sabe que a Leide é pesquisadora e não está usando a máscara, então se a Leide não usa, para que eu vou usar? A gente tem que tomar muito cuidado com esse, a gente chama de currículo oculto, né? Que é o que a gente passa sem falar para as pessoas. Tem que pensar muito nisso. Bom, Flávia, então, uma vez que você ressaltou a importância da continuidade das medidas preventivas, você pode falar um pouco mais sobre ela? Posso, vamos lá, isso aí tem pano para manga e você me fala do tempo, né? Pode ir falando. A gente precisa manter as medidas preventivas. No começo da pandemia, gente, a gente achou, a gente não sabia muito como que acontecia a transmissão do Sars-CoV. Então, foi todo mundo lavar a sacolinha do supermercado, eu até passava álcool na banana para poder comer, sendo que eu descascava a banana, sabe? porque a gente não sabia, hoje a gente sabe como é que transmite e não é muito por superfície. Então, existe a chance de você contaminar colocando a mão no corrimão, lá no negócio do ônibus, passando a mão no rosto, existe isso, essa possibilidade, para isso a gente precisa lavar as mãos, fazer o uso do álcool gel, mas eu acho que o que a gente precisa parar de fazer, e isso cabe aos prefeitos de tantos municípios do Brasil, de idades pequenas e tal, é com esse espetáculo da limpeza, que é colocar o exército para poder jogar desinfetante no ponto de ônibus, não é assim que a gente vai terminar com a pandemia, a gente vai acabar com a pandemia com vacina, não vai ser lavando o ponto de ônibus, é importante fazer isso? É, mas existem medidas mais importantes do que essa. O SARS-CoV, eu recebi um comentário aqui, estou rindo, desculpa. O SARS-CoV, gente, ele é um vírus de infecção respiratória, e aí eu quero até, lembrei de uma coisa aqui agora, vou até devagar um pouco, é, infecção respiratória é diferente de infecção aérea, tá perfeito? Infecção respiratória, no caso da COVID, é quando a gente, ao conversar, cantar, espirrar, tossir, a gente elimina aerosol, elimina saliva, contendo vírus nessas gotículas. As gotículas mais pesadas caem no chão, as mais leves viajam por mais tempo. Então, a nossa máscara serve para diminuir a viagem da gotícula, diminuir a medida do trajeto dessa gotícula. Se a gente tiver podpano, cirúrgica, se a gente tiver com a TFF2, não vai deixar sair e nem entrar. Depois a gente fala da importância da máscara também. Aí, tá, então a gente já sabe que é por aerosol. O pessoal negacionista, porque esse dia, eu achei uma, um perfil no Instagram, você não vai acreditar, 25 mil pessoas, o perfil chama alguma coisa farsas da COVID, alguma coisa assim. As pessoas estavam falando que a COVID é uma doença de infecção aérea, então, por isso, não adianta usar máscara. A gente tá errado, não é aéreo, porque se fosse aéreo, o vírus, ele viajava de acordo com a mudança de umidade do ar, do vento, e eu tô aqui na janela do meu escritório aqui, eu seria infectada porque o vizinho espirrou. eu preciso de uma distância, eu preciso aspirar as gotículas infectadas com o vírus pra poder ser infectada também. Então, por isso, é importante o uso de máscara pra impedir a viagem da gotícula e uma máscara adequada pra filtrar a gotícula que o colega expeliu. Então, a gente precisa agora, não é o momento de limpar o ponto de ônibus, sabe? É o momento da gente investir, em ventilação nas escolas, ventilação nos hospitais, nas salas de espera e máscara adequada, porque a gente já sabe como é a transmissão do viral, né? E me empolguei. Tá perfeito, Flávia. Pronto, vamos falar agora especificamente sobre as máscaras. Quais são os tipos mais indicados e seguros e você pode fazer uma análise comparativa? Sim, posso fazer. No meu Instagram pessoal, eu sempre posto coisa de máscara explicando sobre máscara, eu virei uma coach de máscaras, assim, sabe? O pessoal quer comprar máscara, eu me pergunto qual que é. Mas, assim, eu dei uma estudada boa, porque eu estava preocupada com isso depois de ter feito essa comparação de transmissão via aerosol e transmissão aérea. Então, virou a chave da minha cabeça em relação à máscara. Então, é assim, gente, a gente tem que priorizar. Se eu estou num lugar bem ventilado, sem pessoas ao redor de mim, então eu vou usar a máscara cirúrgica, que tem aquele clipe nasal bem fechada. Ótimo, isso está num ambiente arejado. Se você quer aumentar a eficiência dessa máscara cirúrgica, que é aquela de TNT, tem azul, tem branca, mas ela precisa ter aquele clipe nasal, sabe? É a máscara de consultório mesmo. Se eu quiser aumentar a eficiência dessa máscara cirúrgica, coloca a máscara de pano por cima, tem mais uma barreira de proteção, tá? Esse não é o momento de usar só a máscara de pano, a gente precisa aposentar as nossas máscaras de pano, por quê? A máscara de pano bloqueia a pessoa que está infectada de expelir gotículas, bloqueia um pouco das gotículas viajarem pelo ar até alcançar outra pessoa, diminui o projeto da viagem delas, mas elas não impedem a nossa respiração de gotículas infectadas que a pessoa liberou, que está do nosso lado. Então, nesse momento de elevada, de uma escalada crescente do número de casos, com essa cepa que parece não, que é mais transmissível, a gente não sabe se ela é mais virulenta, se ela causa mais doença, mas ela é mais transmissível. Então, nesse momento, é hora da gente investir numa máscara PFF2 ou N95. É a mesma coisa. Só a máscara PFF2 e N95 tem o selo do Inmetro, tem que ficar atento nisso. Porque lá no Mercado Livre tem um monte de máscara pirata, a N95. Esses dias eu vi até o povo da novela da Globo usando a KN95, que é errada. A N95 tem que amarrar aqui atrás, na cabeça, não é de orelha. E ela é bem fechadinha no rosto, bem vedada. Eu achava que essa máscara era muito abafada. Não é, gente. Ela é até melhor do que a cirúrgica, porque ela não fica grudando na boca. Então, ela é tipo um bico de pato. Tem até uma aqui. Deixa eu pegar. Pode, pode mostrar. Ela é em formato de bico de pato. Então, ela não encosta o nariz. E aí, uma dica da coach de máscara, é que quando vocês forem comprar, gente, depois dessa live, as pessoas estão assistindo, dê preferência às máscaras que tem essa espuminha aqui no nariz. Porque dá pra ver que tem uma espuminha? Dá, né? Sim, sim, tô vendo. Essa espuminha aqui impede que aquele ferrinho machuque o rosto, porque se não tiver o ferrinho, a espuminha, gente, é horrível. Não dá pra usar. Essa aqui, tem N95 que é ferrinho e tem essa que é espuminha, né? Isso, vai depender da marca que você escolher. Essa aqui, a Pac, tem a espuminha. Tem umas caras da 3M que também tem, mas é só perguntar pra quem tá vendendo que ele vai falar. Porque só de ferrinho fere o nariz. Então, às vezes, a gente compra uma muito baratinha e não dá conta de usar porque o ferrinho machuca o nariz. Então, tem que ter essa espuminha, a dica. Essa aqui, eu comprei em Ribeirão por R$10, R$10,80. E aí, eu comprei cinco e faço uma semaninha. Então, na segunda-feira, eu uso uma, na terça, eu uso outra, na quarta, e assim sucessivamente. De forma que, na segunda-feira, eu uso a mesma que eu usei na segunda passada. Então, eu deixo as máscaras em quarentena. Porque alguns estudos mostram que o vírus, a cada 24 horas, a gente baixa mil vezes o número de partículas virais de superfície. Então, eu já deixo uma semana, que é o que o pessoal de um perfil chama Qual a Máscara? Depois eu posso comentar na live para o pessoal poder ver. Eles sugerem que a gente faça a semaninha, faça a semaninha de quarentena para não ter problema de ter a máscara infectada, sabe? E aí, no site do Valeroy Merlin, do Mercado Livre, você compra a parte de R$3. Então, nesse momento, você vai gastar R$15 por semana, vai ficar protegido e você pode reutilizar até que ela esteja bem vedada. Para descobrir que está vedado, só soprar. Se sair muito ar aqui ao redor, não está vedado bem. Aí você compra outra, ou troca por uma nova. Mas dura uns dois meses, tranquilo, fazendo esse de semaninha. Vai gastar R$15. Se você for comprar a máscara da Lupo, que está sendo bem usada, é R$20. Então, é melhor você comprar todas essas que é a mais adequada para esse momento. Essa aqui, ela vai filtrar o ar que você está eliminando e vai filtrar o ar que você está respirando. Então, a chance de você se infectar usando essa máscara diminui bastante. Claro, gente, que nenhum EPI é 100% seguro. Mas a gente está aumentando a chance de não se infectar usando a N95. Perfeito, Flávia. Eu lembro que no começo, no ano passado, estavam bem caras essas máscaras. Deu uma baixada, não foi? Agora está mais acessível, não é? Está mais acessível porque no começo da pandemia, a indústria não estava preparada para poder produzir tanta máscara como a gente precisava, né? Então, agora a indústria já se restabeleceu. Então, já é possível comprar esse tipo de máscara e tem que prestar bastante atenção se tem o selo do Inmetro, porque só as que tem o selo do Inmetro são realmente N95 ou PFF2. A partir de R$3,00, acha, mas tomem cuidado com esse araminho porque machuca muito o nariz. Certo, Flávia. Trazendo para a nossa realidade, vamos dizer assim. Ok, se puder, fique em casa. Se você não puder, vai lá, pegar o transporte público, você tenta usar uma N95, não é isso? Isso, se vai no supermercado, N95. N95. Se vou colocar o lixo lá embaixo, uma cirúrgica, está ok. Está bom, está bom, você não vai ficar, não vai encontrar muitas pessoas. Supermercado, ambientes fechados, consultório médico, a gente não consegue parar toda a nossa vida por um ano, é impossível, ninguém consegue fazer isso. Então, a gente tem que continuar fazendo as atividades com responsabilidade, usando a N95, evitando de encostar nos lugares, se tiver sintoma, ficar em casa. Não existe esse negócio de estou com sinusite. Numa pandemia de vírus respiratório, qualquer sintoma pode ser COVID, sabe? Então, só é uma alergia, só é sinusite, minha rinite está atacada hoje. Não, gente, se você está espirrando, está com coriza, está com a garganta inflamada, começou a tossir, você é um caso suspeito. E agora, a gente está começando a temporada desses problemas respiratórios, né? A partir de março a junta, eu acho que é. Então, é o momento da gente ficar mais atento ainda. Começou com algum sintoma? Só um caso suspeito. E a gente precisa ter responsabilidade quanto a isso, né? Ô Flávio, o pessoal está falando também bastante de colocar duas máscaras. E aí, duas máscaras de tecido? Tem algum efeito? É indicado, não é? Eu acho que duas de tecido não adianta, porque vai ficar uma escorregando sobre a outra e você vai acabar perdendo a vedação delas. Eu acho que o ideal é você colocar a TNT, que já é específica para bloquear um pouco, de aerosol, né? E colocar de tecido por cima. Ou então, larga essa de tecido por enquanto e compra a PFF2. Você vai acostumar, né? Flávia, me diz uma coisa. Eu também vi um dia desses um teste com fósforo. Você já viu esse teste? Você sabe se isso funciona? Você sabe qual é o teste que eu estou falando? Eu fiz o teste. E aí? Não sai ar. Não sai. Não sai. Porque sai tão pouco que ele é tão filtrado, que parece que ele dissipa e não apaga o fósforo. É assim, gente, o teste. Coloca a máscara de pano, aí tem o fósforo, você tenta soprar para apagar o fósforo. Ele apaga. Quando você põe a N95, não apaga o fósforo. Mas consegue respirar bem. Comprem para vocês verem. Consegue respirar bem. Não é muito abafado. Deixa que ela fique confortável no rosto, né? Porque senão a gente arruma agonia com aquele negócio no rosto. Não adianta. Aí vai ficar com a N95, mas não consegue ficar com ela, né? Não faz sentido. Flávia, tem os comentários, mas é mais, ó, te parabenizando pela explicação, que está super clara. E também pedindo um post para a tua aí sobre essas dicas das máscaras. Ah, legal. Eu já vi que tu postou lá nos stories várias coisas, né? Mas eu acho que tem gente cobrando aí em forma de post. Aí você analisa. Um perfil no Instagram que é pessoal mesmo. não é nada profissional, assim, que eu compartilho umas dicas, alguns estudos, explico alguns artigos. De vez em quando eu apareço para falar alguma coisa. E eu resolvi falar sobre isso no meu Instagram pessoal porque eu acho que às vezes chegam perguntas para a gente. É importante a gente divulgar essas perguntas, né? Então eu discuto lá. Então, se vocês quiserem me procurar, depois você... é doutora.flavia.bioquímica e lá tem um destaque explicando tudo sobre essas máscaras PFF2, N95, qual que é a melhor. E está tudo lá. É, Flávia. E sobre essa questão, né? Você faz muito bem de compartilhar porque eu acho que a sociedade está cobrando cada vez mais dessas pessoas, tipo assim, dos pesquisadores, né? Principalmente numa situação como essa. A gente tem que... Mesmo que a gente não tenha conhecimento sobre aquele assunto, a gente tem que ser útil à sociedade de alguma forma. Então é muito útil isso que você tem feito. Porque uma coisa que o pesquisador sabe fazer é pesquisa. A gente é curioso e sabe buscar as fontes. Então eu acho que o nosso, que fez um mestrado, que fez um doutorado, que utilizou recursos públicos para ter essa formação acadêmica, de levar de alguma forma para a sociedade, mesmo que a gente não seja da área, mas se você sabe pesquisar, por que não procurar e ajudar alguém? De ter paciência para fazer isso. Muito do que a gente vê hoje, é esse distanciamento entre uma pesquisa clássica feita lá na universidade, uma figura de um pesquisador que não é acessível, e da sociedade leiga, que precisa da informação para agora, mastigada, prática. Então é importante que a gente faça essa ponte, que seja... Eu não gosto de falar humilde, que parece que você está fazendo um grande favor, e eu acho que é obrigação de você conseguir transitar entre diversos ambientes quando você tem uma formação, né? Exatamente, Flávia. É tipo, nesse momento, não importa se tua pesquisa é em câncer e qual seja a tua área, tu tem que, tipo, usar, de certa forma, o teu conhecimento crítico, o teu senso crítico, que tu adquiriu durante esse tempo, né, de tua formação, para ter um conhecimento melhor, porque chega muita gente para você, inclusive, muita gente chega para mim também com um link de uma... de uma fake news, né, aleatória. Aí eu, tipo, às vezes até pergunto, certo, isso é verdadeiro e tal, e veio a mim para perguntar, então, o que é que me cabe? Eu vou procurar artigos científicos sobre isso, vou buscar mais, porque, tipo assim, eu acho que é minha obrigação isso, de uma certa forma. Não deixa de ser nossa obrigação. Não deixa de ser obrigação, mas não é todo mundo que quer ouvir a consciência com isso. E se a pessoa chegou para perguntar a você, é sua obrigação fazer uma devolutiva adequada. ajeitar o que você sabe de forma que ela entenda, porque não é todo mundo que tem coragem de perguntar, né? Então, a gente tem que valorizar essas perguntas e também ficar livre de que pode ser que você não saiba e aí procura e tudo bem. A gente tem que continuar com certeza. E sair também, tipo assim, a gente às vezes fica criticando, né, o pessoal antivacina, o pessoal tal, não, ao invés de estar só criticando, vamos lá, vamos explicar para essa pessoa de uma forma de idade, que é o que a gente está tentando fazer hoje, por que ela deve tomar, qual a importância, qual a diferença das vacinas, né? Então, Flávio, para a gente finalizar, agora a pergunta é, na sua opinião, qual você acha que é o caminho para o Brasil superar a pandemia? Ai, meu Deus. Então, eu acho que essa resposta pode ser dividida em duas, essa pergunta pode ser dividida em duas respostas. A primeira, a longo prazo. Gente, para a gente superar a pandemia e outras que podem vir, investimento em ciência, sabe? Um país, ele só é independente, ele só é soberano, autônomo, quando ele é detentor de conhecimento. o que a gente está vendo agora é exportação de cérebros. É a pessoa que ficou a vida toda aqui no Brasil fazendo pesquisa, aprendeu com os recursos públicos, usou de tudo que a gente tem aqui e vai para fora do Brasil. Estão certíssimos. Todo mundo que trabalha precisa receber. A gente precisa, é, também, Matheus, a gente precisa de investimento para essas pessoas trabalharem, ninguém trabalha de graça. Então, eu acho que, primeiramente, investimento em pesquisa. A gente tem ótimos centros de pesquisa, a gente tem ótimos recursos humanos, a gente precisa motivar o pessoal que está na graduação, fazer iniciação científica, fazer mestrado, fazer doutorado e mostrar para eles que é uma carreira digna, que vai te dar um emprego, que vai te dar um retorno. Todo mundo quer comprar coisas e a gente não pode tapar os olhos para isso. A gente quer coisa, a gente quer casa, a gente quer contribuir, e quer fazer o uso dos bens que vêm com o nosso dinheiro. Então, ninguém está fazendo, todo mundo está trabalhando, né? E eu acho que o investimento é essencial. A médio prazo e curto, gente, eu acho que a testagem em massa precisa ser feita, pelo menos, dos pacientes sintomáticos. porque só com a testagem em massa, atualmente, o teste padrão é PCR, que é muito caro, né? Tem uns testes rápidos que ajudam, mas não são os mais adequados. Só com a testagem em massa é que a gente vai conseguir fazer um isolamento social direcionado. isolar os doentes, impedir disseminação viral. Num Brasil utópico, a gente tinha que fazer a testagem dos assintomáticos também. Porque essas pessoas que não apresentam sintomas, elas estão contaminando outras pessoas, né? E aí, a gente entra num desajuste, num descontrole, como a gente está vendo agora, com essa nova variante, que tem tido uma escalada nos números aqui no Brasil, né? E, para resolver a pandemia, vacinação em massa, para todas as idades, antes que o Brasil vire uma sopa de variantes e que não tenha vacina suficiente para a gente, suficientemente boa para a gente, é preciso vacinar para ontem. É preciso comprar vacina e começar a vacinar o grupo prioritário, as pessoas que trabalham em público, os professores, as crianças estão sem aula há muito tempo, tá? É preciso vacinar esses profissionais que tratam com o público, né? Para a gente poder voltar à nossa rotina com os cuidados necessários, obviamente, mas voltando aos poucos com todos os cuidados, né? É isso que eu acho, assim. Nossa, ficou muito claro, eu amei a live de hoje, né? Eu acho que a gente teve uma troca muito rica. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dica, alguma pergunta, vocês podem colocar aí embaixo, certo? E, Flávia, te agradeço mais uma vez, né? Por ter topado, você já fez outra colaboração com a gente, né? Que é no outro programa que a gente tem, né? Para o pessoal que não tem assistido, Conexão Saúde Sociedade, lá, a Flávia falou um pouquinho já sobre a importância da vacinação, e hoje a gente conversou bem mais sobre o assunto, porque lá era um vídeo, assim, de cinco minutos, mas eu já chamei a Flávia para aquele vídeo, já, tendo em mente que quando voltassem as lives, eu ia chamar ela também. E foi o que aconteceu, né, Flávia? Eu já mandei mensagem de se Flávia, vamos topar uma live e vamos trazer aí uma conversa maior, né, sobre esse tema. Ah, eu adorei participar, adorei ajudar vocês, desejo força, persistência para vocês continuarem com o trabalho e me coloco à disposição quando vocês precisarem de alguém para poder discutir, para poder falar, estou à disposição. Com certeza, Flávia, a gente também espera contar com você mais vezes, viu? Então, como não temos perguntas e já estamos chegando no tempo, né, de encerrar o vídeo aqui, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigada, foi muito esclarecedor, amei mesmo. Parabéns aí pela desenvoltura. E é isso, pessoal, muito obrigada também. Essa semana nós vamos ter o segundo episódio, o quarto episódio, no caso, né, o segundo dessa semana do Bioprota Entrevista que ficou para quinta-feira, seria na segunda, mas a gente teve que antecipar, tá bom? Por conta da convidada. Aí vocês ficam ligados aí no Instagram da gente que a gente vai divulgar o tema, o horário direitinho, viu? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, Flávia. Tchau. 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 Tchau.